O paciente demorou muito para ser atendida num hospital. Ela estava à beira da morte, enquanto médicos e enfermeiros mexiam no celular. Veja esse caso que impressionante, não é? Aliás, casos que têm se repetido aí no Brasil, esse descaso absurdo com o contribuinte na reportagem inédita de São Paulo Noir. O vídeo feito pela família mostra a dona Edna no corredor do hospital regional. A dona de casa, de 59 anos, teve um AVC. Está aqui na porta do hospital, sem atendimento nenhum, porque a equipe médica diz que o paciente vai a óbito, a neurologia não quer receber um paciente que vai a óbito. Enquanto a paciente aguardava no corredor, funcionários do hospital estavam parados. A equipe de enfermagem está toda aqui, estão deixando ela morrer na porta do hospital, porque não tem ventilação mecânica, não tem aonde colocar ela. A Nora conta que depois que terminou a gravação, dona Edna foi levada para uma sala. A gente espera que ela tenha um bom atendimento aí dentro, né? Porque a gente está fazendo tudo isso pela vida dela. Diante dessa situação, a única saída foi recorrer à justiça. O advogado, que acompanha a família, disse que já entrou com uma ação, com pedido de eliminar. Se o hospital regional não tiver condições de atendê-la, aonde tiver condições de atender, eles vão ter que transferir a ordem e ela se estende para aquilo que ela precisar. O advogado também explica que a justiça vai cobrar a responsabilidade dos funcionários do hospital. Eu vou pedir abertura de sindicância aqui no hospital, comunicar ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, como você pôde ver também no vídeo, aonde os dois médicos ali no celular, né? A paciente ali quase morrendo e os médicos no celular. A hora que viram que estava sendo filmado, os dois médicos levantaram para ver o que estava acontecendo. Com certeza será apurada a responsabilidade de todos esses médicos. Nesse caso, chama a polícia. Tem mais é que chamar a polícia mesmo para prender os responsáveis.